Olá pessoal, bom, hoje vou começar aqui uma rosa vermelha, a gente vai estudar um pouquinho as cores que a gente usa para fazer a rosa vermelha, é meio complicado porque a rosa vermelha é escura e então fica complicado para a gente colocar luz, não tem a possibilidade do branco para a luz na rosa, então a gente vai explicar aqui para vocês como vai ser, eu vou usar aqui para a rosa o carmim e o vermelho alaranjado de cadmium, também para compor eu vou ter amarelo indiano, azul da prússia, esse aqui é sombra queimada, azul hortência e o branco, tá bom? para diluir a tinta eu fiz um médio com óleo de linhaça e pus um pouquinho de secante de cobalto, como o vídeo tem que ser rápido, então vai ficar legal, eu fiz uma mistura médio de secante de cobalto, bastante óleo e um pouquinho só de secante de cobalto, tá bom? então eu vou começar aí, eu estou usando um pincel macio, esse é de cabo marrom, aqui ele chama de pelo de Marta Tropical, tá, é a série 141 da Tigre número 14, eu vou usá-lo para fazer o esboço, depois eu faço o preenchimento com outro pincel e depois volto a usar esse daqui de novo para fazer as rosas, ele tem que estar bem fechadinho, tá, para a gente trabalhar, não pode estar aberto não, tem que estar como o novo, então eu vou fazer uma rosa só para a gente ver se faz num tempo curto e conseguindo explicar tudo, tá, então o esboço da rosa eu começo fazendo uma espécie de cálice, a gente costuma chamar de cálice essa parte aqui, olha, como se fosse uma xícara, uma taça, olha, parece uma tacinha, né, vou esboçar algumas pétalas aqui em cima, só para compor ela, para saber para que direção ela está virada, aqui, para que lado ela está virada e onde que tem as pétalas menores, que são as pétalas de trás e aqui as pétalas grandes que estão aqui na frente, então ela vem sempre nessa sequência daqui de ser bem pequenininha e ela vem aumentando conforme vai descendo, porque aqui ela está mais aberta, a gente pega ela mais aberta, tá, então vai ser isso aqui o esboço. Vou colocar umas três folhas aqui, assim a gente já tem uma explicação a mais de folhas e compõe melhor a tela também, tá, aqui a gente vai, olha, compondo assim. Bom, o preenchimento dela, eu vou fazer com outro pincel, este pincel aqui, ele é da série 815, esse é o número 16, pode usar qual for você achar melhor, depende do tamanho da tela, pode ser maior, menor, eu uso a série 815, de pelo natural, de pelo mesmo, não sintético, ele é feito de pelo animal, acho mais interessante para pintar. Começo aqui com o carmin, não preciso diluir demais a tinta, aqui na verdade nem preciso diluir, pego a tinta pura, do jeito que está, do que sair do tubo e faço essa parte aqui, que é onde eu quero que seja o lugar mais fundo da rosa, onde ele é escuro mesmo. Eu estou preenchendo com o carmin, aqui é dentro do miolo da rosa, como a luz vai vir daqui, nessa direção vem a luz, eu vou iluminar essa parte aqui, olha. Então, aqui como eu quero fundo, eu vou deixar bem escuro, e para cá vai ser mais claro, aqui vai ser mais escuro, e aqui mais claro. Já posso colocar esse escuro aqui, mostrando a sombra que as pétalas de cima fazem nas pétalas de baixo, tá? Então, já posso dar uma escurecida também nesses lugares aqui. Agora, limpo o pincel no pano, e pego o vermelho alaranjado de cádmio. Já faço aqui uma parte de luz, olha. A quantidade de tinta, ela não é muito ralinha não, ela até que é generosa. Eu preciso observar, assim, eu preciso de tinta para que faça essa mesclagem com mais facilidade, para que a rosa fique mais bonita. Então, não é exagerado, mas eu consigo ver as marcas do pincel, por exemplo. E eu uso sempre o pincel de lado, assim, nunca de frente. Eu uso de frente quando eu quero esfumar. Para fazer esse degradê, eu uso de frente. E para colocar a tinta, eu quero que ela preencha os buraquinhos da tela, da trama da tela. Então, eu coloco de lado, assim. Usando o lado dos pincéis, o lado dos pelos aqui do pincel. Eu coloquei um escuro aqui, mas vou continuar com as partes claras, olha. Na pintura de flores e de tudo que a gente pinta, quando você quer dar distância entre as coisas, você faz um corte. Isso quer dizer o quê? A diferença de tonalidade é bem brusca, grande. Ela é claro aqui e escuro aqui. Quando você quer que faça parte da mesma coisa, você faz um degradê. É um blend. Você mistura a cor e faz uma passagem de tonalidade lenta. Então, ela vem do escuro para o claro. Aqui você conseguiu distância. E aqui ela faz parte do mesmo lugar. Esse lado da flor, como a luz vem daqui, esse lado aqui vai ser mais escuro. Não preciso de muita definição onde é sombra, porque a gente só consegue enxergar mesmo onde tem luz. Então, nesse lado de cá, a gente pode deixar mais escuro e com menos definição. Ela já vai tomando formato. Aqui eu vou pôr malha de luz. Misturando com a sombra daqui, olha. Eu não estou diluindo a tinta, estou procurando deixá-la mais. Eu pus um pouquinho de óleo com secante, porque assim vai dar uma acelerada na secagem. Mas só por isso. E fui bem comedido mesmo, para não exagerar mesmo. Porque eu preciso da tinta, nesse momento, mais dura, mais firme. Menos fluida. Então, esse é o desenho, já da rosa. Pronta. Eu já vou preencher as folhas e o fundo, porque daí eu volto a trabalhar na rosa, quando já tiver todos os elementos pintados, já. Aqui para a folha, eu vou usar amarelo indiano com branco. Vamos ver se dá para enxergar assim. Amarelo indiano, com um pouco de branco. Bem pouco branco, mais amarelo, para ficar um amarelo bem forte. Eu vou pôr um pinguinho de azul da Prússia. Pronto. Agora eu tenho um verde brilhante, por conta do amarelo indiano. Com ele que eu vou preencher a parte clara das folhas. Pronto. 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 Agora eu acrescentei a azul da Prússia para fazer escuro, olha. Uma parte da folha escura. Agora eu vou preencher essa parte da tela com escuro. Aqui assim com escuro. Aqui eu vou clarear e aqui eu vou escurecer de novo. Para eu conseguir um efeito de luz e sombra na tela. Para fazer esse escuro daqui eu vou usar o azul da Prússia com sombra queimada. Como a flor vermelha é uma flor escura, eu não tenho muita possibilidade de clarear. Sem que fique cor de rosa. Então eu tenho que caprichar no escuro. Caprichando no escuro esse alaranjado já aparece como luz. E o azul aqui ele dá a sensação de sombra. Fica mais bonito, fica mais frio. A sombra fica fria. Se você usar só o marrom ele fica escuro, mas fica quente. Então é necessário usar a mistura de marrom com o azul da Prússia. Fica bem firme e escuro. Aqui eu vou colocar o azul hortência no fundo. Porque o azul aqui, embaçado dessa forma, ele deixa o fundo mais distante da rosa. O azul vai dar essa sensação de longe. Aqui também vou colocar um ponto. Então eu mantive o escuro aqui para dar contraste com a flor, mas azulei aqui o fundo. Coloquei o fundo mais azul embaçado para que fique distante. E aqui, nessa parte que eu falei que queria mais claro, eu vou continuar com o azul hortência e ainda vou colocar branco aqui nessa parte. Vou trazer o branco de titânio. Aqui, olha. Daí ele vai dar um contraste bem especial com a flor. Vai mostrar a parte escura da flor, destacando a parte escura da clara. Então a gente já tem um ambiente agora para a flor. Eu vou esfumar essas passagens aqui com a ponta dos pelos. Porque daí, não tendo definição, eu posso colocar as pétalas onde eu quiser. Eu posso desenhar de novo as pétalas. Então agora eu não tenho a pétala, eu fico livre para fazer. Eu vou seguir o que eu já tinha determinado, mas eu posso desenhar de forma mais livre. Bom, agora eu vou trocar de pincel. Vou pegar o pincel de novo, aquele que é bem fechadinho. Vou diluir a tinta um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo. E vou desenhar, ainda com o alaranjado de cá, vou primeiro desenhar as folhas, desculpe. Vou desenhar as folhas primeiro. Então eu peguei branco de titânio e vou fazer a parte mais clara aqui primeiro. Então eu faço um traço curvo para me orientar. E daí procuro puxar as pinceladas do meio para fora. Uma pincelada no formato de S. Essa pincelada é preciso treinar ela fora da tela, numa tela à parte, para fazer bastante treino mesmo. Olha. Porque você tem que girar um pouquinho o pincel, tem que apertar ele e soltar para que ele volte a ser um risquinho de novo ali. Na parte de cá, eu vou fazer do mesmo jeito, só que um pouquinho mais escuro. Porque se eu colocar o branco direto no verde, ele fica com uma cor embaçada, fica estranho se colocar direto na parte escura. Olha. É essa pincelada que tem que treinar. limpo o pincel aqui no pano. Pego o branco de novo para fazer esse lado. Fiz a curva para o outro lado e aqui de novo a mesma pincelada. Tá bom? Mesmo procedimento que fiz na anterior, faço nessa. Ah, ele não deve ficar simétrico. Se ficar simétrico, ele perde o movimento. Por isso que eu fiz uma curva aqui. Essa curva é justamente para que aqui fique diferente, metade fique diferente da outra metade. Assim, o desenho fica mais interessante, fica com o movimento mesmo. Se você fizer uma linha reta, perde muito. Aqui, olha. A folha está para lá. Se sujar, assim, você limpa na paleta. Você pode fazer assim. Tira a tinta escura na paleta e volta a pegar a clara. Aqui, se você quiser, você pode pegar a tinta daqui, que já tem um escuro aqui, e colocar aqui, olha. Usando a tinta daqui, olha. Do fundo. Aqui você pode simular uma folha, olha. Com a tinta do fundo mesmo, olha. Assim, esse buraco aqui, ele some, continua escuro, mas ele já deixa de chamar muita atenção. E dá volume para o arranjo, né? Olha. E não precisa ser verde, pode ser o azul hortência, que é a mesma cor que tem aqui no fundo. Olha. Olha. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Aqui eu uso só o contraste do próprio azul, né, só para preencher os espaços vazios sem tirar a sombra que eu já tinha, ou melhor, a luz que eu já tinha definido aqui. Por isso estou usando a mesma cor do fundo, assim, numa tonalidade mais baixa apenas. Agora já podemos passar para a rosa. Por que ainda não está escuro da forma que eu gostaria? Aqui eu vou precisar escurecer um pouco mais. Acontece que se eu misturar esse alaranjado com o azul da Prússia, ele vai ficar marrom. E aí perde todo o brilho da rosa. Então, antes de fazer o escuro intenso que eu gostaria, eu vou pegar, diluir no médio a tinta, o vermelho alaranjado de cadmo, que é a parte mais clara que eu vou ter. Então, eu diluo ele com um pouquinho de médio, é assim, olha. Pega um pouquinho de médio, coloca aqui e dilui um pouco. Não é para a tinta ficar líquida, é para ela ficar molinha. Mas ainda pasta. Tá bom? É isso. Não preciso pegar muita tinta, você vai perceber a quantidade necessária. Olha. E aqui vem o máximo que eu puder com pinceladas únicas. Assim. Aqui eu posso esfumar a passagem com a ponta dos pelos. Aí eu já tenho uma pétala definida. Não precisa ficar alisando muito, não. Só dá uma esfumada de leve. Tá? Para fazer a parte do miolo, eu enxuguei o pincel. Vou pegar a tinta assim, olha. Metade dos pelos apenas. Tá? E venho aqui, olha. Fazendo uma espécie de vírgula. Para o outro lado, a mesma coisa. Olha. Meio pincel de tinta. Procure trabalhar o mínimo possível. Mexer pouco. Para a tinta de baixo não subir tanto. Olha. Nota que está tudo muito molhado e ela... A tinta de baixo, ela vem junto. Ela mistura. Se você tiver tempo de esperar secar um pouquinho, quando a tinta ficar grudenta, ou quando estiver mordente, é a hora certinha de fazer esse trabalho aqui. Aqui eu estou fazendo com ela mais diluída por falta de tempo. Essa pincelada da flor aqui, que a gente faz assim, aqui é ela que vem aqui, olha. 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 E desmancho ela aqui um pouco. Aqui não precisa muito a coisa não, porque ela está escondida ali na sombra. Como eu falei, as partes de sombra a gente não precisa definir. O olho não enxerga o que está na sombra. Então, se estiver assim, bem misturado com o fundo, fica mais bacana. E na parte da luz, a gente define, faz o corte. Essa parte aqui, por exemplo, eu vou fazer o corte aqui, olha. Aqui e aqui. Para essa parte aparecer mais, eu posso até escurecer aqui embaixo depois. Vou fazer aqui um... Vou desmanchar a passagem de cor, fazer um degradê. Vou pegar aqui, vou limpar o pincel, pegar o azul e colocar aqui, olha. Já faz a sombra dela na folha. Tá? Agora tem que limpar o pincel. Então, para limpar o pincel, eu pego o óleo aqui, sem sujar o óleo todo e esfrego no pano. Aí, vou pegar um paninho limpo. Então, molha no óleo e esfrega aqui, olha. Aí, fecha ele de novo. Já dá para trabalhar normal de novo. Aqui, eu vou passar várias vezes para ele perder o brilho mesmo, que eu quero essa parte mais escura, olha. Vou até pegar o carminho puro. Olha. 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 Agora, eu vou escurecer aqui. Vou pegar o carminho, tá? E misturar com o azul da Prússia. Essa cor escura que eu vou trazer para cá, olha. Limpo o pincel no pano, assim. Esfuma um pouco, não muito. Senão, você perde o escuro também. Olha. 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 Aqui, eu posso trazer mais uma quantidade menor de azul e mais de carminho, porque aqui não é tão escuro. Essa área aqui, ela está mais para o lado da luz. Aqui, eu posso trazer mais uma quantidade menor de azul e mais de carminho. Então, é isso. A gente procura não perder o claro, porque o escuro vai deixar ele marrom. Se a gente ficar mexendo nos dois lugares, a gente acaba perdendo as tonalidades que a gente já tem. Então, a gente evita isso. Aqui pode escurecer também. Olha. 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 Então, é isso. Você viu que ela ficou com volume, ficou bem caprichado o volume, sem perder os claros e sem ficar marrom. Então, agora, ainda considerando que a luz vem da direita, nós vamos colocar os cortes aqui, as pétalas que estão de frente aqui, mais claras do que as desse lado. Aqui, se você observar uma coisa bacana aqui, a cor do fundo, ela pode subir na pétala, olha. Então, o que acontece aqui é que a gente consegue um reflexo do ambiente na flor. Eu acho que fica muito mais interessante. Se o fundo fosse de outra cor, eu tentaria outra cor. Se fosse assim, o fundo amarelo, por exemplo, eu tentaria pôr mais amarelo aqui. Pronto, a respeito do fundo, eu acho que aqui já definiu, já está legal, olha. Tá bom? Isso. A gente conseguiu colocar ambiente. Pode colocar até aqui nas folhas, se você quiser, olha. O azul, ele é bem-vindo por conta do fundo ser azul. Tá bom? Aí, vou limpar o pincel de novo. E vou diluir a tinta vermelha, a laranjada de cádima, esse daqui. Diluir para ficar molinho mesmo, para eu dar as pinceladas que vão simular as folhas que estão quase de frente para a gente. O que a gente chama de corte. Olha, é uma pincelada única. Eu pego de novo, ela bem molinha. Não adianta fazer aqui. Aqui ela não aparece. Olha. Tá? Tem que fazer onde está escuro. E procura não fazer paralelo. Se essa aqui você direcionou para cá, essa se direciona para cá também, olha. Essa menor, essa aqui maior. Olha. Mas do lado de cá, vamos fazer um pouquinho mais escura. Olha. Não precisa muito os cortes, não. Então, é isso. Se você quiser ajustar alguma sombra, lembra que o azul é perigoso aqui. O azul pode estragar muito. O pincel não pode estar sujo de azul. Aqui para dentro da rosa, se colocar pistilos, fica bacana. Então, você pode pegar o amarelo indiano com um pouquinho de branco. E fazer umas batidinhas com o canto do pincel, assim. Sem exagero, só aqui no meio. Tá bom? Estou fazendo isso aqui para tirar um buraco, que eu achei que ali estava um buraco. Então, alguma coisa assim, dá um movimentinho. E tira aquela sensação de buraco que estava ali. Aqui, acho que cabe um botão. O botão eu faço assim, olha. Vou fazer, considerando que a luz vem da esquerda, vamos fazer uma pincelada do lado direito, uma pincelada mais escura que dá, olha. Do lado esquerdo, a gente usa o alaranjado de cádmio, o vermelho alaranjado de cádmio, para fazer uma pincelada assim, olha. Mais clara. Acho que faltou o vermelho. Vou pôr um pouquinho mais. E daí, aquela mistura de amarelo indiano com o azul da Prússia, que dava o verde que a gente queria, o verde das folhas, é o que eu vou usar aqui, olha. A mesma pincelada que eu fiz na folha, aquela pincelada em formato de S, eu faço aqui. Vou fazer outra para o lado de cá. E uma aqui assim no meio, olha. Começando assim e girando o pincel, olha. Normalmente ela tem cinco, então do outro lado ali teria duas, olha. Vou fazer uma aqui e uma assim. Agora, uma coisa que fica bonito também, sempre fica legal, as pessoas gostam muito de ver, é uma gota d'água. Então, para fazer a gota d'água nessa pétala, a gente tem que usar as cores escuras da própria pétala. Então, esse escuro aqui, olha, de carmim, a gente usa para fazer uma sombra no formato de meia-lua. Você escolhe um lugar onde está a tonalidade média. E faz aqui, olha. Um arco. Do outro lado desse arco, a gente faz como se fosse dentro, será dentro da gota uma mancha escura e degradê, assim, difusa. Ela vem acabando em nada aqui, olha. Aí, a gente pega a parte mais clara. Aqui eu vou ter que usar um pouquinho do branco. Como é brilho da água, ele cabe bem, assim, um branquinho aqui. Não pode ser muito branco, não, senão ele distorce tudo da flor. Olha. Um brilho aqui. E aqui, saindo a luz do outro lado da gota. Então, é isso. Se for fazer no lugar verde, é o mesmo procedimento. A diferença é que ele vai ser verde. Vou pegar aqui a parte escura dela e fazer a mesma coisa, olha. E depois um branquinho. Aqui, que é um pingo. Assim, é um brilho intenso. Aqui, um pinguinho de branco. E aqui, onde a luz escapou. Tá? Se você quiser fazer uma pingando, aí não precisa da sombra. Você faz direto com o branco. Num lugar onde está bem escuro. Faz o brilho intenso. E, ó. Meia lua aqui. Tá? Só isso também. Aí, por hoje é só, pessoal. Agora é só assinar. Se vocês gostaram, deixem um like para ajudar a impulsionar o canal. Se puder compartilhar com seus amigos que gostam de pintura, também. para assinar, é legal também. Ela é bem diluída, a tinta é bem diluída e um pincel redondo, pequenino. É só fazer ela de pedacinho em pedacinho. E é isso. Obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. E não esquece de dar um like e compartilhar. Tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau.